salve galera voltamos aqui a mais um vídeo de zelda oracle of ages e prosseguindo com a nossa série no último vídeo a gente completou aqui a quarta dungeon do game nós temos aqui quatro essências senão que a gente está no meio do game o bom que nessa altura cara a gente já pode é como é que se diz a gente já pode pegar a segunda espada mais poderosa do game exatamente e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo a gente precisa para conseguir a gente precisa entregar todos os itens a gente tem a máscara do cão vamos começar a entregar esses itens então vamos para a cidade vamos lá tem bastante coisa para entregar eu fiz até uma lista aqui de tudo que a gente tem que entregar é tinha algumas que eu não lembrava então eu dei uma procurada porque é meio complicado as pessoas são meio difíceis de você encontrar tem uma mulher esse cara aqui faz parte dessa quest tem uma moça aqui na vila em algum lugar espera aí eu não sei se é nessa casa e isso é nessa casa essa moça aqui é para quem você tem que dar a máscara olha só ela tem o cachorro dela ali olha aí muito bonito muito mais ele muito tímido aí ó é a máscara do cachorro que ela vai colocar um cachorro sei lá ou nela bem não tenho a menor ideia do que ela vai fazer com essa máscara mas tá aí ok foi beleza bem a gente ganhou esse negócio que é um peso cara esse peso é bem simples no último vídeo a gente até falou com um cara lá na montanha que ele tava fazendo uns exercícios um negócio meio estranho então é só entregar para ele que ele tem até um portal aqui a gente já vai usar que ele ajuda a gente e isso o cara aqui que tava fazendo direita esquerda esquerda direita é meio estranho esse mesmo que ele é meio magro e tal tava fazendo uns exercícios isso ele precisa do peso pra bem sei lá vou fazer os exercícios dele mesmo esquerda direita e aí cara isso não tem um peso e aí ué dá o peso pra ele fica falando aí e aí eu vou fazer o peso sim ah é tudo que eu queria treinar treinar pegar todas as garotas hahaha não posso te dar muito já sei tenho que treinar cara bigode feio ele arrancou o bigode dele ok tem um negócio estranho mano eu colocaria no link esse bigode ia ficar muito engraçado mas como a gente não pode fazer isso vamos viajar para a noite aqui para o presente eu acho primeiro né deixa eu só bem vamos usar esse daqui a gente vai para o presente lá na lá na cidade que é aqui ó a gente pode ir direto para a cidade isso vai recuperar umas sementes e vamos lá é exatamente aquele cara que eu falei ali há pouco tempo a gente tem que falar com ele vamos tocar aqui essa parada valendo para você ganhar essa espada você precisa terminar as entregas ué toquei a música errada você precisa terminar a entrega desses itens não são muitos mas você precisa pelo menos ter passado até a quarta dungeon do game porque a gente vai precisar do gancho que a gente pegou na última dungeon e isso esse cara ele tem um bigode meio meio tímido ali vamos entregar esse aqui que é bem melhor bigode feio que graça de bigode é genial vou contar as perguntas mais divertidas que conheço lá vai ok piada legal tá aí ele tá aí com o bigode dele agora tá bem engraçado bem aqui a gente tem um laço esse momento da quest ah não bem esse momento da quest eu fiquei muito perdido quando eu tava jogando mas você tem que entregar pra um garoto que fica nessa casa que eu acho que é no passado né não é aqui que é meio meio estranho vamos lá vamos entender que eu não me lembro muito bem também eu fiquei tentando entregar da vez que eu joguei pra alguma garota né mas não peraí vamos ver se é esse mesmo né estou tão deprimido você vai contar ah tá é a piada é meio estranho isso porque na verdade o cara ensinou uma piada pro link e vem formato de um laço é meio estranho e esse é o link contando a piada ah um cartoon ali sei lá ele se amassa não vai me entender nada tá e essa foi a piada o que é isso ah é muito boa nossa demorou tanto assim pra entender a piada graças a você eu posso ok aí, pegue o livro cara, essa é a parte mais difícil, porque com esse livro é... aí, é o livro triste, é o livro triste? é isso que tá falando? deixa eu ver, livro comovente olha só que beleza esse livro a gente tem que entregar para a Maple e vai ser difícil de encontrar ela, eu lembro que eu fiz uma quest no Oracle Seasons, ah não, eu tô no passado eu fiz uma quest no Oracle Seasons que tinha também que entregar e tinha a Maple no meio também e aí? ah não, eu tenho que viajar peraí, vou tocar a parada aqui tinha uma quest que precisava dela também e eu fiquei muito tempo procurando, aqui eu encontrei até que foi rápido aí, eu lembro que ela aparece bastante na montanha tem vários pontos estratégicos do mapa que ela aparece mas aqui na montanha eu acho que é mais frequente aí, vamos lá ok, no final do último vídeo ela apareceu aqui em cima tá, não apareceu a gente tem que esperar a música e uma sombra no chão pode ser que eu demore, cara que eu demore bastante para encontrar ela ela só aparece no presente eu acho que eu vou fazer exatamente isso eu vou para o passado mato um monte de inimigo e ando por aqui se eu não encontrar eu volto ahá, apareceu beleza venha já sumiu, cara vai lá aqui volta aqui não, o que eu fiz? ae caraca, eu ia pular eu fiz assim eu voltei para o passado fiquei matando um monte de inimigo lá e voltei para cá para ela aparecer você tem que matar eu não sei quantos são mas você tem que matar muito inimigo e ela aparece aleatoriamente nos lugares onde ela pode aparecer aqui na montanha tem alguns pontos lá da cidade também então você tem que ficar de olho nisso aí que comovente é bem mais fácil de encontrar ela aqui no Oracle Ages do que no Seasons, viu no Seasons eu demorei muito aqui foi muito simples beleza ela deu para a gente deixa eu entender o que ela deu para a gente o Remo Mágico beleza esse aqui até que é simples vamos pegar essa parada ou melhor eu posso peraí cara sai do Start eu não consigo sair do Start deixa eu entrar lá na parada quando eu estava quando eu estava no passado eu toquei a música aqui em cima isso e a gente já vai direto que eu acho que é no passado porque no presente não tinha ninguém lá quando a gente quando a gente opa pega esse negócio ae quando a gente pegou aquela aquela canoa né era no passado e não no presente vamos lá não peraí não é aqui eu não lembro muito bem onde são as coisas também ah é aqui mesmo tem a velinha o cara que a gente levou a corda né lá para os primeiros vídeos isso ali é a nossa canoa dá para a gente usar ainda você oh como está o Rafting gostaria de participar gostaria de participar de uma corrida não consegui encontrar um remo decente para participar me dá esse remo mágico sim uau que remo parece um boneco que mas eu gostei obrigado a troca sim já sei que tal isso tranquilamente a guitarra ah tá tocar a guitarra isso é o violino marinho bem esse aqui é o último item da nossa da nossa troca é nesse momento que você precisa do gancho para fazer as trocas né vamos lá então esse é onde o cara está é um cara de Zora ele deve estar perdido lá pela floresta em algum lugar que a gente vai precisar do gancho que é aqui para cima eu nem sei se eu posso passar ah posso eu pensei que tinha o baú aqui ou o baú aqui em cima eu bem não sei deixa eu ver eu vou precisar do gancho e vou precisar da pena vamos lá aqui para baixo isso aqui a gente troca as paradas espera aí que eu fiz errado é esse aqui que eu quero fica nessa casa isso esse é o velhinho deixa eu ver se eu recupero esse coração ok como está o cheiro de som o mar dar o violino o violino leva o espírito do mar consigo o cheiro e o som que bom respeita os mais velhos está algum tipo de aventura bem vou te dar algo antigo essa é a espada do herói o herói deu os meus ancestrais há muito tempo aí está a espada ruim porque ela está quebrada espada quebrada são mais maravilhosos ok ele ficou aí ouvindo as paradas a gente já sabe o que fazer está aqui a espada quebrada no último vídeo o cara lá da restauração falou para a gente se a gente precisar de qualquer coisa que era só ir até ele e é exatamente o que a gente vai fazer a gente vai voltar lá e pedir para ele reparar a espada e ou melhor a gente vai precisar fazer aquele ritual meio sinistro só que eu acho que eu vou ter que fazer a volta inteira de novo eu não tenho certeza eu vou fazer o caminho todo que eu fiz no vídeo passado então eu vou cortar esse trecho do vídeo se você ficar em dúvida de como você chega até aquele cara que restaura a espada veja o último vídeo porque no último vídeo tem a gente fazendo todo esse caminho beleza aí chegamos cara quase me matei mas a gente conseguiu vou aproveitar e recuperar um pouco de vida aqui porque lá embaixo pode ser que eu perca a vida e a gente não quer morrer no meio da parada opa isso fala aí velhinho e o tempo que eu te via você deu a luxo de sumir você deve ter algo para reparar ok você lembra no edifício você quer tentar? sim vamos lá essa daqui eu não sei se vai ter mais inimigo e tal mas vai ser mais difícil de qualquer maneira do que a nós né vamos lá isso pode começar aí que eu vou ficar de olho começar a cerimônia não queremos ouvir as regras aí valendo vamos lá deixa eu grupar o pessoal aqui é só você ir jogando ele para o lado mas é difícil é meio difícil sim espera aí dá o tempo de passar aí já foi um vamos lá de lado e aquele ali está espera aí não não vou conseguir ah não consegui caraca que difícil é que esse parece muito inimigo vamos de novo vamos lá vamos lá vamos lá espera aí opa você tem que dar a volta esse bicho só empurra ele não causa dano aí a ideia é você ficar meio de lado para você bater em todo mundo aqui espera aí deixa o negócio passar aí vai lá cai cai não cai nossa parece longe peraí ae vamos lá outro lado vai um eu vou derrubar pelo menos ae apareceu o outro será que vai dar deu vai 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 nossa cara que difícil aí vem aqui todo mundo aqui aí estamos indo bem espera aí passou falta esses dois vai cai maldito ae caiu conseguimos ok na segunda tentativa a gente já conseguiu até que não foi tão difícil assim conseguiu superar o trampo a nota da espada foi perfeito avante aha você conseguiu sagrada espada nobre essa espada de nível 2 é a segunda espada mais forte do game a próxima espada que a gente vai pegar é uma pena que ela não é colorida aqui né a próxima espada que a gente vai pegar é a master sword que é mais pra frente só então vamos seguir vamos seguir em tudo que a gente tem que fazer vamos usar a parada aqui porque agora sim a gente vai em direção a próxima dungeon já que a gente já está equipado a dica de quando a gente saiu da árvore macu foi nossa eu poderia é na próxima eu passo aqui e arrumo lá aqueles anéis né então vamos por aqui a vira macu falou que está perto da casa da da nairu fiquei por esse lado eu não sei se é no presente ou no passado vamos dar uma fuçada aqui se não for aqui é no no passado é no presente quer dizer ah não é aqui olha só cadê isso é alguma coisa no passado que a gente tem que fazer vamos mudar pro presente bem não sei a gente vai descobrir ah olha só a gente ganha essa habilidade também com essa espada excelente tá aí plantamos também vamos lá ah os gorons celular dos gorons peraí maluco fala comigo que horror o ancião foi enterrado vivo com as pedras o que faremos rápido ajude o ancião morrerá se nós não nos apressarmos se ao menos tivesse a a a bombflower ok já entendi a gente precisa da a bombflower beleza provavelmente é nessa montanha mesmo que pega vamos lá vamos tocar a parada aqui e explorar esse lugar provavelmente não deve ter nenhum nenhum goron né até porque a gente não se a gente bem a gente não salvou eles no passado então deve ter no presente bem eu não lembro tá aqui já não tem nada tem um baú a gente vai dar uma olhada nisso enquanto tem um goron vamos passar em pra cá vamos passar em pra cá é uma passagem pra cá tá eu tô vendo que eu vou ficar perdido isso sim ah tem um goron ali em cima deixa eu ver aqui o que que tem tem um goron aqui pareceu um palácio muito estranho de repente aqui na cordilheira rolante quem construiu foi um cara chamado grande moblin ele estava nos estorvando tem um cara aqui dormindo ah um jovem trouxe flores bomba na cordilheira olha só que legal graças a ele as flores bomba da cordilheira rolante são famosas isso é muito legal cara porque tipo a gente nem fez ainda isso só que como as histórias contam que o Link fez isso a gente é como é que se diz bem a gente não fez mas fez né no futuro no presente a gente sabe que a gente fez no passado mas a gente ainda não fez no presente nossa se é que esse fez algum sentido cordilheira cara tem um negócio de cordilheira aqui olha isso esse lugar da paradida é diferente ah coração só conseguiu um pedaço de coração falta só mais um mais um pedaço a gente ganha um coração coração novo certo aqui nós temos os inimigos nossa é muito bom cara tem uma espada bem mais forte deixa eu ver o que tem aqui a gente mata bem mais fácil queria acabar com um grande mobile mas falta velocidade no passado no clube dessa montanha havia uma árvore cujas sementes a gente faziam ir bem rápido ah eu acho que vou precisar delas hein com toda certeza ok o que a gente encontra ah um baú com 30 rupias beleza eu acho que o limite é 999 não estou muito lembrado vamos ver cara eu tô no passado eu tô no presente eu não sei deixa eu tocar essa parada que eu não me lembro eu tô achando que eu tô no presente viu isso aqui é isso aqui não vai funcionar vamos lá a gente tem que encontrar um negócio pra voltar então nós temos inimigos aqui o tal da fortaleza do maluco ah olha ali a outra dungeon hum aqui a fortaleza do do cara ah nossa malandro ok a gente vai precisar das sementes também pra enfrentar ele nossa cara vou tomar muito dano aqui maldição vamos lá deixa eu pular a gente tem que pegar uma parada no passado trazer pro presente pra pegar um item que funciona no passado uma confusão tremenda isso não aqui é um anel cara ué não tem saída desse lugar deixa eu ver aqui embaixo ah tá tem que susto eu ia ficar preso aqui mudando devia ter pegou aquele coração nossa cara nossa esse lugar me lembra o Zelda 2 o Adventure of Link que você tem que pegar uma habilidade uma luva na verdade que você consegue quebrar as pedras dentro do soco na verdade você usa a espada pra quebrar as pedras mas é a luva que te deixa mais forte só que nesse lugar você não precisa das luvas você quebra uma bomba mesmo ainda bem nossa certo eu tenho que encontrar então o portal o portal aqui tem que estar em algum lugar não não está aqui embaixo porque eu tinha um bicho deixa eu ver aqui tem um bicho também ah achamos o portal deixa eu só ver o que tem aqui uma fada pra restaurar ok valeu vamos lá pro passado pra eu pegar cadê pra eu pegar sementes isso aqui é diferente né tem a cara dos gorons ali vamos lá aqui em cima tem uma entrada um lugar vazio aparentemente não tem nenhum lugar pra eu colocar bomba parece que não ok então deve ser aqui deixa eu ver esse trecho da árvore ah isso mesmo ok no presente não tinha árvore só no passado essa semente ela funciona assim se você deixa eu ver você pode usar nesse negócio aqui mas não vai adiantar nada aqui você tem que usar nesse daqui daí você só usa ó daí o link começa a correr bastante é assim que a gente vai passar por essa parada que tem esse é um puzzle bem não sei esse lugar esse desafio aqui que a gente vai fazer vamos lá aí a gente vai consertar uma coisa do passado viajando através do presente mas ao mesmo tempo com o item do passado bem sei lá corre link quase hein quase que não deu deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer vamos pegar esse o que é aquilo o que é aquilo eu não lembro daquilo parece que é alguma coisa pra acertar em cima né é isso aí ahá vamos lá tem um chefe aqui quem ousa quebrar a passe dessa torre entendo veio para roubar a bombflower ladrãozinho de minha tigela esse chefe é bem simples basta você pegar essa bomba que ele joga nossa só que você tem que tacar no tempo certo porque tipo se você tacar agora olha só ele pega e taca de volta e essa bomba causa muito dano então a gente tem que esperar a bomba começar a explodir e a gente taca vamos lá tem que desviar desses malucos também eu acho que o mais difícil desse chefe é ficar desviando das bombas que esses caras tacam sempre em movimento não caraca toma aí e ele anda até atrás da bomba então eu posso tirar essa vantagem também de jogar mais pro canto nossa ela explodiu na minha mão peraí ela foi mais rápida dessa vez toma aí nossa tá muito rápida então eu vou jogar em joguei tá não deu certo peraí peraí foi nossa não dá cara nossa quando eu tô segurando ela parece que ela acelera o tempo toma aí acertamos eu não sei quantas vezes a gente vai fazer isso mas são algumas toma aí aí matamos aí ele era o chave lembra um pouco o Ganon né os primeiros pelo menos do primeiro game lembra bastante esse esse chafão aí aí os gorons não sei quem e nem de onde você veio mas obrigado por expulsar o tal grande moblin esse doido não nos deixava plantar as nossas flores bomba agora podemos cultivar as flores sem preocupações aceite como agradecimento ah tá aí flor bomba com essa que a gente vai salvar vai explodir aquela pedra pra salvar o carinha vamos ser um goron ok obrigado beleza essa bomba opa nossa a árvore vai falar com a gente essa bomba não é um item tipo como é que se diz não dá pra você usar o item é mais um como se fosse um item de troca link seu nome apareceu nas lendas antigas dos gorons falando do herói que salvou os gorons quando eles precisavam o que isso significa nem eu não sei olha só a bomba fica aqui é um item como se fosse um item de troca e a gente tem que levar agora pra aqueles caras pra eles quebrarem a pedra mas eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui porque já deu um tempo legal então no próximo vídeo a gente vai fazer isso e maravilha galera gostou do vídeo clique aí no gostei adicione os seus favoritos deixe o seu comentário e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos um forte abraço e até mais